Vamos a Diadema? Diadema tá lá também, aquela briga maluca, o Otaka Yamaguchi, o homem que posa de o paladino da justiça. Mas olha, eu queria que ele explicasse, ele é candidato do MDB? Sempre o MDB, né? O MDB tem umas histórias aqui. Eu queria que ele explicasse um detalhe, ele quando foi da SP Obras, presidente, ele dispensou licitação para comprar planetários para os céus de Parelheiros e no Jardim Paulistano. Ah, mas ele gastou pouquinho. Quanto? 34 milhões de reais, sem licitação. Sem licitação? Isso em qual ano? Ah, isso foi agora, recente. Ano passado, esse ano. Tem a musiquinha aí, aquela musiquinha de suspense do Enrede, aqueles acordes, para eu fazer comparação, não tem? Ao vivo é mais difícil, tinha, mas tá bom. Então vamos lá. Mas a gente faz um suspense aqui. Criciúma, sabe onde fica Criciúma? Santa Catarina. Santa Catarina. Comprou planetário por 28 vezes menos do que o Taka gastou. Jovem, eu sou ruim de matemática, me explica essa conta por gentileza. Agora estou como um cidadão de diadema aqui. Quanto é 28 a menos? Dá um milhão e pouco um planetário, ele pagou 17 e pouco. 17 milhões e meio por planetário. E o Tribunal de Contas indica suspeita de superfaturamento. Você ainda tem suspeita? E o de Santa Catarina, instaladinho, com manutenção e tudo. E o de diadema? É a Deus da Ará. Perdão, é para parelheiros ou diadema? Não, isso é para parelheiros. Ele, quando foi presidente da SP Obras na capital, né? Então, para dois céus em parelheiros. Ele é candidato a prefeito em diadema. Mas essa contratação foi para parelheiros, né? Parelheiros e dois céus em parelheiros para as escolas, né? Acho que o Taka já queria começar a ver as estrelas, né? Acho que ele está vendo lá a estrela do Felipe. Nada contra que a briga política se dê. Mas ele é o paladino da justiça. Ele precisa. Agora, mais detalhe. De 111 contratos assinados na gestão dele lá, 50 têm dispensa de licitação. E mais, as empresas envolvidas, é assim, é tipo você, Gabriel Souza, você tem uma empresa, a sua mãe, a dona Souza, tem uma empresa, o seu pai, o senhor Souza, tem uma empresa, e todos participam da mesma licitação. Um ganha aqui, outro ganha ali. E o TCM fala que isso é conluio, é formação de quadrilha para desvio de recurso público. Há dúvidas disso? Rapaz, a justiça sempre tem dúvidas, né? É claro. Está lá mais do que aprovando, é só pegar... É necessário apuração, né? Não, apuração, mas mais apuração do que essa. Tem certos fatores que indicam fatos, né? É, falta apurar mais o quê? Tudo aqui, é brincadeira. Oh, a Jalalaca não ia entrar. Ah, a minha amiga Jalalaca não ia... Ela só está te esperando. Hora da Jalalaca aqui no Putas e Picantes. Tem a hora da venenosa lá no... Vai ter que criar uma vinheta no cocante aí. Ô produção, cria uma vinheta aí, a hora da Jalalaca, o momento da Jalalaca. Né? Estou chamando ela. Rapaz, mas cada situação, esses negócios de contrato, né? Cada situação, mas dinheiro público, dinheiro público é uma beleza, né? Se torna festa, né? Se torna festa. Bora lá. Tchau. Tchau.